Chapéu e gibão de couro, óculos escuros, roupa de brinha citinado, lenço colorido no pescoço, aupercatas de rabicho e com a mulher de lado, Dona Helena, Luiz Gonzaga chegou ao Palácio da Abolição às sete e meia da manhã, meia hora antes da cerimônia. Não trouxe a sanfona. A convite do governador Gonzaga Mota, hasteou o pavilhão nacional na presença de todo o secretariado. Gonzagão se emocionou com o desfile da tropa ao recordar o tempo em que esteve no exército aqui em Fortaleza e ao ouvir a banda de música da polícia, executar em sua homenagem a Asa Branca, o hino nacional do sertão. Daqui do pátio externo do Palácio da Abolição, o cantor Luiz Gonzaga seguiu para o gabinete do governador Gonzaga Mota, onde foi recebido em audiência. O rei do Baião solicitou do governador Gonzaga Mota o asfaltamento da estrada que liga o Cariri, no Ceará, a Eixo e em Pernambuco.